O que é cooperativismo para você? O que ele significa? O que representa? Foi pensando em trazer respostas positivas para essas questões que o sistema OCB criou o movimento SomosCoop. São ações para conectar cooperativas, cooperados e unidades do sistema e gerar uma rede de engajamento que vai fortalecer e disseminar o cooperativismo e os nossos valores. Depois de perceber que o cooperativismo não tinha uma identidade sólida, a Aliança Cooperativa Internacional criou um símbolo único para mostrar que somos um movimento só, que está presente no mundo todo. E a palavra COP foi escolhida. Agora, a marca COP ganha uma versão brasileira, alinhada com o movimento cooperativista internacional, mas com cores e símbolos proprietários. A bandeira do Brasil, que identifica o movimento nacional, o elo e a palavra Somos, para congregar os brasileiros cooperativistas. A marca foi pensada para ter boa aplicação, garantir leitura e contribuir para o reconhecimento do movimento. Mas a nossa identidade vai muito além disso. A essência é tudo aquilo que mantém a personalidade e o propósito da marca vivos. O SomosCop nasceu do sistema OCB e, por isso, carrega os mesmos atributos. São essas características que orientam a comunicação e as ações do nosso movimento. Aproprie-se da essência SomosCop e comece a disseminar o cooperativismo por aí. Nossa paleta de cores é inspirada na bandeira do Brasil e no símbolo do sistema OCB, mas os nossos tons trazem uma releitura e um visual mais atual e proprietário. Foram definidos também estilos de fotografia, que coloquem as pessoas como as protagonistas que são das nossas ações, sempre destacando a cooperação. Mais um elemento da nossa linguagem são os grafismos, linhas orgânicas que se movimentam com cuidado, promovendo encontros, lembrando uma rede colaborativa. Nossas ilustrações têm origem nessas mesmas linhas e têm muitas possibilidades, sempre passando a mensagem das conexões presentes no cooperativismo. Nossa tipografia e tom de voz combinam funcionalidade e inspiração. São expressões humanas, equilibradas e com personalidade. Veja como esses elementos podem funcionar na prática. No HotSite SomosCop você encontra layouts prontos para serem usados. É só baixar e se tornar mais um porta-voz do nosso movimento. Caso você prefira adicionar a marca da sua cooperativa ao layout, não deixe de conferir as orientações para a aplicação e convivência das marcas, disponível também no HotSite. Lá, você pode contar ainda com alguns templates que facilitam a inserção da marca da sua cooperativa nas peças. Outra forma de fazer parte do movimento é utilizar o carimbo SomosCop em seus produtos e serviços. Escolha uma das versões de carimbo disponíveis e pronto! Fica mais fácil de os consumidores fazerem uma escolha consciente. Confira as diretrizes detalhadas no guia da marca SomosCop. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Gerência de Comunicação do Sistema OCB por e-mail. Agora é só começar a falar, fazer e compartilhar cada vez mais para ajudar a promover o cooperativismo e os nossos valores. A força do nosso movimento começa em você e pode chegar ao Brasil inteiro. pode chegar ainda mais longe. Juntos, podemos transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos.